Bom dia galera, estou descendo aqui para entrar no mato e só pego uma imagem para vocês aqui de alguns animais que estão seguindo em direção a uma sede, uma sede de sal. Ô gente, olha que coisa mais linda do mundo. Tchau, tchau. 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 E aí, companheiros, aqui é o Galo Siza. Eu fiz esse canal para compartilhar com vocês os belos animais no seu habitado natural. O nome do canal é Nosso Mato. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros iguais ou até melhores, se inscreva no canal e deixa seu like para ajudar o canal a crescer. Tchau, obrigado!